Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A prévia da inflação oficial de julho registrou queda de 0,18%. Essa é a menor variação para meses de julho. Isso tinha acontecido antes, apenas em julho de 2003. Segundo o IBGE, é o índice mais baixo desde setembro de 1998. Alimentação, bebida e transportes foram os principais responsáveis pela deflação neste mês. A queda nos preços dos alimentos foi ainda mais forte quando considerados os produtos comprados para consumo em casa, como um destaque para batata inglesa, tomate e frutas. O IPCA 15 mede a inflação entre a segunda metade de um mês e a primeira quinzena do mês de referência. O presidente Michel Temer participou da abertura da reunião do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O presidente lembrou que é a tarefa da CPLP defender e difundir a língua portuguesa no mundo e trabalhar por uma agenda de cooperação em áreas como saúde, educação e direitos humanos. Aqui nós vamos defender e também difundir a língua portuguesa. E é um tributo que nós prestamos à nossa identidade comum. Aliás, convenhamos que o fato de falarmos o mesmo idioma facilita enormemente, não apenas a comunicação, mas o sentimento de fraternidade que naturalmente nos une. Aliás, o dinamismo da CPLP está refletido na diversidade de sua agenda de cooperação. É uma agenda que contempla áreas fundamentais para o desenvolvimento, saúde, educação, justiça, direitos humanos. São temas muito caros a todos os países integrantes da CPLP. E aqui no Brasil, por exemplo, esses temas todos ganharam estatura e disciplina constitucional para revelar a importância deles todos. Por exemplo, saúde e educação, a nossa Constituição estabelece que é dever de todos e também do Estado. E foi anunciado agora há pouco no Palácio do Planalto o repasse de 344 milhões de reais para ampliar a assistência bucal no país. Para o presidente Michel Temer, é mais uma prova de que o país não parou e continua trabalhando em benefício da população. E o ministro Ricardo Barros explicou onde esses recursos serão investidos. Estamos fazendo uma aquisição de unidades odontológicas móveis, estamos adquirindo, habilitando novas equipes de saúde bucal e financiando os equipamentos odontológicos. São 344 milhões de reais que nós estamos aplicando agora para essa questão da saúde bucal, 10 mil equipamentos de odontologia com o Réio-X, 10 mil novos gabinetes odontológicos com o Réio-X para renovar a nossa estrutura de atenção à saúde bucal. É um investimento grande, merecido, porque há tempos a gente não renovava esse parque. Esta é mais uma prova que o Brasil não parou. É interessante de vez em quando as pessoas dizem, naturalmente os arautos do desastre, dizem, ah, o Brasil parou, etc, não vai fazer nada. É interessante, nós nunca fizemos tanta coisa como nesses últimos 40, 50 dias. É impressionante como tudo, tanto no plano legislativo, como no plano administrativo. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, está em Washington, nos Estados Unidos. Na viagem, o Brasil quer buscar reforços de tecnologia para a área de segurança pública e aumentar a eficiência no combate ao crime e à violência. Em Washington, o ministro da Justiça fez uma palestra sobre independência e harmonia entre os poderes no Brasil, no centro Woodrow Wilson. Em conversa aos jornalistas, após a palestra, Torquato Jardim destacou que o Brasil quer ajudar no treinamento de policiais de países membros da OEA, a Organização dos Estados Americanos, no combate ao tráfico de drogas e de armas. Na OEA, nós vamos fazer o convite que os países membros mandem seus agentes de segurança, policiais especializados em antidroga e anti-arma, para estudar no Brasil, fazer esse treinamento na Academia da Polícia Federal, que tem uma academia fantasticamente bem instalada e competente, reconhecidamente competente, para que haja essa comunhão de treinamento, mão de obra comum para esse combate, que é terrível, né? Contra toda a violência que ocupa os nossos países vizinhos e o nosso próprio país, só pode ser combatida com muita integração em tecnologia. Antes da palestra aqui no Instituto Brasil do Wilson Center, o ministro teve outros encontros em Washington. Nesta terça-feira, ele se reuniu com o diretor da ATF, a agência é responsável pelo combate ao tráfico de armas e de explosivos dos Estados Unidos e assinou um acordo de cooperação para o rastreamento de armas roubadas que entram no Brasil. É um problema muito importante, porque com a pacificação da Colômbia, armas pesadíssimas roubadas nos Estados Unidos começam a entrar no Brasil. E pela lei americana, eles têm a obrigação de acompanhar esse roubo, tentar encontrar essa arma onde estiver no mundo. Daí, esse uso de tecnologia. Mas faz parte de um objetivo maior da viagem, que é buscar a tecnologia no âmbito de segurança pública. Durante a viagem, o ministro Torquato Jardim deve se reunir com o secretário de Justiça dos Estados Unidos, com o representante do Departamento de Estado norte-americano e com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. De Washington, o ministro segue para Nova Iorque. Na Organização das Nações Unidas, ele deve participar de reunião para tratar da situação dos refugiados. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está em nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho